O que é isso que for, piada dos caminhões O seu Brasil é brinca rico, todo o chão que me dá pra mim O meu fome, o meu fome, o meu fome, o meu fome O meu fome, o meu fome, o meu fome, os nossos índios vão errar O meu país é esse, o meu fome, o meu fome O meu fome, o meu fome, o meu fome Eu só posso ir acarin' de verdade O meu fome, o meu fome, o meu fome Qual é isso? O meu fome, o meu fome Qual é isso? Qual é o fome, o meu fome Qual é essa? Qual é isso? Qual é a sua vida? Qual é a sua vida?